Eu nasci com nada por isso é que a minha família pra mim representa tudo Aprendi que na vida quem luta supera a riqueza é do feeling quando vem do fundo No fundo perante o que dizem problemas a sério é pão gajo é não ter saúde Não é quantos certos na roupa vou ter ou quantas malandras passaram no burro Não tô à espera que me entendas, não tô à espera que comprendas Se te contendas só comprendas, meu mano a sério não te ofendas Evito misturas com gente do tipo que tipo que só lembra quando eu já tô fixe Antecipo do tipo de tipo que sinto que tipo não liga se eu tiver no lixo Eu tô bem assim, o resto não ligo pra mim que se lixe Se não tavas ao lado de um gajo quando eu tava em baixo agora também não quer que ligue Pois agora eu tô bem, tô bem assim Pois agora eu tô bom, tô bem assim Não me ligas pra saber como é que eu tô Não te investe quando eu precisei de ti Tu vês à tua volta que tudo mudou agora que eu já te lembraste de mim Não me ligas pra saber como é que eu tô, não te investe quando eu precisei de ti Tu vês à tua volta que tudo mudou agora que eu já te lembraste de mim Pois agora eu tô bem, tô bem assim Pois agora eu tô bem, tô bem assim Eles vão dizer que um gajo é fake porque eu somo barras mas mantenho a tree Eu fecho o meu círculo, mano, eu só circulo e fico no meio com a family Não é arrogança, nem é prepotência, é crença, defesa de quem vem de ruto Mantenho afastado quem me é realtera, já era pop e pop, me lixo ou mudo Agora as olíneas miras, suspiras por mim, juro miúda, ninguém me ilude Se barra ou ignora ou deixa eu sem resposta vais dizer que a fama fez o homem rude Mantenho com os mesmos na ruta, talento tá a surgir das ruas Eu avesso e tu recuas, ficas na terra ou suba a lua Larga quem te atrasa, brinda com quem amas, com quem sempre andas titular está a pico Quem te estende a mão, quem te apoia e abraça e mesmo no problema não base eu fico Vou deixar a terra e não vou levar nada, dá valor ao bem, não ao material Cuidado com quem te rodeia, manega, mantém a postura que o resto é banal Eu tô bem assim Eu tô bem assim Não me ligas pra saber como é que eu tô, não te investe quando eu precisei de ti Tu vês à tua volta que tudo mudou, agora é que já te lembraste de mim Não me ligas pra saber como é que eu tô, não te investe quando eu precisei de ti Tu vês à tua volta que tudo mudou, agora é que já te lembraste de mim Pois agora tu vai, tu vai sim Tu, tu